KFP Produções apresenta Asas Morenas Quando tudo começou Você era encantada Eu sendo seu primeiro amor E você minha namorada Sempre me amou Agora quer se separar O que aconteceu Que não liga mais pra mim O que estar errado Pra você agir assim Onde que eu errei? Perdoa se te machuquei Coração tá com saudade Por favor não diga a Deus Eu te amo de verdade Asas Morenas Quando tudo começou Você era encantada Eu sendo seu primeiro amor E você minha namorada Sempre me amou Agora quer se separar O que aconteceu Que não liga mais pra mim O que estar errado Pra você agir assim Onde que eu errei? Perdoa se te machuquei Coração tá com saudade Por favor não diga a Deus Eu te amo de verdade Eu te amo de verdade Perdoa se te machuquei Coração tá com saudade Por favor não diga a Deus Eu te amo de verdade Por favor não diga a Deus Eu te amo de verdade